Estamos de volta, são 11 horas e 13 minutos em Manaus e agora a gente traz notícias de economia para você que acompanha aqui o programa da comunidade. Olha só, a partir de 1º de dezembro as passagens intermunicipais vão sofrer um reajuste aí de quase 10%. E olha, no fim de semana, muita gente ali na rodoviária andou reclamando insatisfeita com os novos valores. É o que a gente traz para você agora aqui na tela do programa da comunidade. Vem comigo. Bruce gastou 109 reais para garantir as passagens da família. Eles vão passar o feriado prolongado na comunidade de Novo Remanso, pertinho de Itacoatiara. Acho que estaria bom esse preço, né? Não aumentar. Já o destino deste mototaxista é Presidente Figueiredo. Ele desembolsou 106 reais para garantir o passeio da família toda. E olha, já achou o valor bem salgado. Como é a primeira vez que eu viajo, eu imagino que seja caro. Pelo seguinte, quem precisa ir mais vezes pagar esse valor, eu acho que é um valor já que vai fazer falta no orçamento. Este vendedor pagou 92 reais por duas passagens para Itacoatiara. Tá caro, tá caro. É, mas se já teve gente reclamando hoje, a partir do dia 1º de dezembro, as reclamações devem aumentar ainda mais. É porque as passagens de ônibus intermunicipais ficarão quase 10% mais caras com o novo reajuste. O trajeto até Itacoatiara, por exemplo, que hoje custa 46 reais, vai saltar para 50 reais e 70 centavos. Tá em viagem que o senhor fazia duas, três vezes no ano, pode ficar mais apertado? Vai ficar uma viagem por ano ou ali lá. O aumento foi concedido pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos, com base no reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em junho deste ano. Por lei, por decreto, tem que dar 30 dias de ampla divulgação para todos os usuários e as empresas, e passe a vigorar 1º de dezembro. Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Itapiranga são os destinos mais procurados aqui na rodoviária de Manaus. Cinco empresas operam 16 linhas intermunicipais e transportam, em média, 30 mil usuários. Mas com a nova tarifa, os preços para alguns dos municípios mais procurados vão ficar assim. Manacapuru, a passagem vai passar de R$ 19,50 para R$ 21,50. Presidente Figueiredo, de R$ 26,50 para R$ 28,80. E Itapiranga, o valor passa de R$ 64,75 para R$ 70,68. As empresas já colocaram um informativo sobre o novo reajuste. Para você ver, mais uma notícia que o consumidor sente no bolso, apesar de ser R$ 6,00, um pouquinho mais de aumento, mais uma passagem de ida e volta. O consumidor sente com certeza no bolso, até porque tem muita gente que trabalha aqui na capital e vai para esses municípios como Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, apenas para dormir. Então, realmente, o consumidor tem razão quando ele reclama. Claro que uma série de fatores contribuem para esse aumento, mas o consumidor não perde a razão quando ele sente o bolso pesar, até porque a ida e a vinda desses consumidores, dessas pessoas que moram nesses municípios, elas veem que a capital não é a passeio. Elas veem a capital ou é a trabalho, ou é para se consultar, ou é para resolver algum tipo de assunto importante que nem muitas das vezes a assistência não tem nesses municípios. E aí, quando afeta o bolso do consumidor, é lógico, a gente vai ver muita gente reclamando e sem falar que essas pessoas dependem desse único meio de transporte para se deslocar. Então, fica difícil mesmo, minha gente. Olha só, são 11 horas e 17 minutos. A gente continua falando aí de fiscalização, de reclamação, só que dessa vez não é passagem intermunicipal. Dessa vez é a redução no preço dos combustíveis que a Petrobras anunciou uma redução. Só que aqui na capital aconteceu uma coisa totalmente diferente. Enquanto muitas capitais brasileiras baixaram o preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel, aqui foi o efeito contrário. Ao invés de baixar, aumentou. O consumidor estava pagando em média R$ 3,25, R$ 3,29 no litro da gasolina. Aí ele chega no posto, quanto está o litro da gasolina? R$ 3,95. É de se espantar, é um absurdo. Até porque quem abastece a moto, o carro, abastece por algum motivo, ou para trabalhar, ou para ir à faculdade. E nesse momento de crise econômica, que o consumidor realmente sente o bolso apertar, esses aumentos doem no bolso. E o consumidor tem razão. Essa oscilação de preço faz realmente a economia, o orçamento familiar desequilibrar. Até porque o consumidor, hoje em dia, a população não gasta só com gasolina. Tem a despesa de casa, tem aluguel. Tem uma série de fatores que contribuem para afetar o orçamento da família. A gente vai trazer agora, na tela da comunidade. Eu acompanhei essa reportagem e eu vi muita gente reclamando nos postos de combustíveis. Vamos conferir agora. Quem pagou o mais barato para encher o tanque há duas semanas foi surpreendido nos últimos dias e sabe qual foi a reação? Isso é um absurdo, né? Isso é um cartel que acontece aqui em Manaus, porque a gente vai em vários postos. É R$ 3,85 e alguns R$ 3,29. Eu não consigo entender. Eu abasteci ontem a R$ 3,39 e hoje está mais caro. A sensação que os consumidores têm é que Manaus ainda está na contramão da decisão da Petrobras na redução de 6,3% no litro da gasolina e 13,1% no diesel. Aqui na capital, o preço da gasolina varia de R$ 3,25 e pode chegar a R$ 3,95. O diesel, o mais barato que se encontra, é R$ 3,15 e pode chegar a R$ 3,25. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, o motivo é que as distribuidoras ainda não repassaram esses descontos. As promoções acabaram, então voltou para o patamar o que era inicial, R$ 3,85 a R$ 3,95. Agora nós estamos esperando que as distribuidoras repassem esse desconto para os postos. O posto é o último da cadeia de preço. Então passa para a Petrobras, a Petrobras passa para a distribuidora, a distribuidora passa para o posto e o posto passa para o consumidor. É, enquanto o preço não baixar, Kate deve continuar sentido no bolso. O gasto de R$ 200 por semana vai subir para R$ 243. Cortar alguma coisa por causa da gasolina. Sempre é assim, tem que cortar alguma coisa. Este motoboy também vai ficar prejudicado. Agora, para rodar com o tanque cheio, ele terá que desembolsar mais. A empresa passa uma certa quantia para a gente abastecer e toda semana a gente se encontra com isso, com oscilação. E também o empresário, às vezes, nem pode arcar com essa oscilação que o mercado também está decrescendo. Então vai sair do meu bolso. A reação não poderia ser outra do consumidor que depende aí do combustível para se deslocar, né, gente? Para você ver, a dona Kate, que eu conversei aí na matéria, você viu aí a entrevista dela, que disse que tinha que cortar alguma coisa. Ela nem sabia do aumento. Ela, um dia anterior, um dia antes, ela tinha até abastecido aí o tanque do carro dela com um litro da gasolina de R$ 3,25. Ela disse que um posto aqui da capital estava R$ 3,25, né, o litro. E aí, no próprio sábado, que eu abordei ela ali no posto, e aí eu perguntei, né, o que ela achava desse aumento, por que ainda não tinha baixado, o que isso ia refletir na economia familiar, no orçamento dela. Ela nem sabia do aumento, tomou um susto. R$ 3,95, não é para qualquer um, quase R$ 4,00 aí no litro da gasolina. Ela tomou um susto, ficou realmente surpreendida e disse que o único jeito mesmo é cortar os gastos, exportar ali o que realmente, o excesso de gastos, até porque hoje o consumidor, ele não sai gastando aí, como em outros anos, né, hoje o que se gasta é realmente a necessidade. O que tem que fazer nesse momento, de mais um aumento aí, é enxugar, né, controlar o que se gasta, porque senão o ser humano não sobrevive. Quase R$ 4,00 no litro da gasolina não é fácil. E o motoboy também, ele tem razão, né, quando ele fala que ele precisa andar aí com o tanque cheio, para ele andar com o tanque cheiro, ele gasta em média, gastava, né, R$ 200,00 com esse aumento aí, o gasto dele deve ir com certeza para R$ 245,00, um aumento considerável, né, porque se você somar R$ 45,00 a cada semana, R$ 45,00 a cada semana, o aumento reflete ainda mais no orçamento no fim do mês, porque o consumidor não tem outra alternativa, ou ele anda com gasolina, ou ele anda a pé, né. E aí, nesse momento, você tem que realmente se equilibrar. O que você vai fazer? A gente gasta e corta os gastos, enxuga aonde? Que o combustível está uma coisa de louco. Quase R$ 4,00, não tem consumidor que abasteça sorrindo nesse preço. E o pior não é isso, o pior é a oscilação. Você encontra num posto R$ 3,95, um pouco mais depois, o outro posto está R$ 3,45, no outro bairro está R$ 3,29, no outro está R$ 3,38. É uma oscilação de preço que deixa o consumidor realmente irritado, deixa ele dessa maneira aí, né, surpreendido. Então, eu acredito que o que tinha que haver realmente é um preço único, né, porque aí o consumidor abastece aqui porque está mais próximo, R$ 3,95, um pouco mais à frente, o outro posto está de R$ 3,29. Então, não tem como saber, o lesado é o consumidor. Fica difícil nessa situação. São 11 horas e 28 minutos na capital... 23 minutos na capital amazonense. A gente dá aí uma respirada, uma freada, porque agora a gente vai falar de coisa boa. Vem aqui comigo. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dessa idade. Mas preste atenção, você não deve tomar um cálcio qualquer. Você deve tomar calcitrã. Veja nesse depoimento. Eu sentia dores na coluna, nos quadris, e isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa ativa. Então, eu fui ao médico e foi diagnosticada a osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar o calcitrã. E foi ótimo, porque aos poucos eu fui vendo que eu melhorava e hoje eu não sinto dor nenhuma. E posso até dançar, que eu gosto muito. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK, que além de cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite troque de farmácia, mas não troque de produto. É isso mesmo, gente. Clique, participe aí pelo nosso WhatsApp, manda a tua foto, a tua sugestão, teu comentário, teu vídeo. Eu quero ver quem é que está assistindo o programa da comunidade. Manda um videozinho aí dizendo um alô, dando uma sugestão, ou até mesmo fazendo aí uma denúncia agora com esse número aí do WhatsApp, que o Josemar está aguardando o teu vídeo. Olha só, a gente vai falar agora de fiscalização, porque os órgãos de defesa do consumidor fizeram aí, né, o fiscalização no supermercado, e a gente vai trazer no programa de hoje detalhes, né, dessa fiscalização no supermercado da capital. É daqui a pouquinho, porque agora a gente vai trazer caso de polícia no programa da comunidade, né, um homem lá no município de Paritins confessou ter assassinado a própria tia, né, ele espancou a vítima aí na zona rural do município, e quando a polícia chegou a prendê-lo, ele realmente confessou e deu detalhes desse caso. Ele contou aí como é que foi, como é que foi o momento do crime, o motivo, friamente, friamente, e isso porque ele era sobrinho. Agora imagina se fosse outra pessoa, não tivesse grau parentesco. E quem traz os detalhes pra gente desse caso de polícia na tela do Agora é o Tadeu de Souza. Confere comigo. Alô, amigos do programa da comunidade, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Paritins, onde neste exato momento está sendo ouvido Alexandre Dias Fragata. Ele tem 21 anos, é acusado de ter morto a própria tia na zona rural do município de Paritins. O corpo da agricultora Maria da Caridade da Silva Dias, 50 anos, foi encontrado na floresta, próxima à comunidade de Toledo Pisa, zona rural de Paritins, distante cerca de seis horas de barco da sede do município. O corpo já apresentava avançado estado de decomposição. Ela foi morta pelo sobrinho Alexandre Dias Fragata, de 21 anos de idade. Ele confessou ao delegado que matou a tia depois de uma discussão durante uma confraternização. Alexandre primeiro espancou a vítima até a mesma desmaiar e depois a levou para a floresta onde a matou esganada. O acusado deverá ser transferido ainda hoje para a unidade prisional de Paritins. Da terceira delegacia interativa de Paritins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada. Esse foi o Tadeu de Souza, o nosso correspondente lá da ilha. Olha só, eu não sei, o Tadeu de Souza não chegou a esclarecer essa informação para a gente, mas se a vítima, a tia do suspeito pode ter sido morta por conta das drogas. O que muito acontece nessas discussões a única coisa que a gente leva a pensar, que a gente pode pensar que realmente houve esse desafeto entre o sobrinho e a tia é que no mínimo ele pode estar envolvido com tráfico, seja o usuário de drogas ou seja envolvido com álcool e no mínimo com certeza foi pedir dinheiro, foi pedir algum tipo de ajuda para a tia, a tia contrariou e aí o ser humano vai e comete esse tipo de crime, esse tipo de crime frio, que a própria tia ele não teve frieza, espancou ela até a morte e ainda largou o corpo em uma área de Matagal do município e depois ainda teve a frieza de falar à polícia o motivo do crime, que foi uma discussão e aí ele espancou a tia até a morte e simplesmente abandonou o corpo ali em uma área de Matagal do município. Então o Tadeu de Souza não esclareceu para a gente isso mas a gente leva a crer, a gente passa a acreditar que realmente esse possa ser um dos motivos e que nos traz mais uma vez a alerta e a reflexão do nível de destruição que as drogas elas levam para dentro de uma família esse tipo de retorno um laço familiar desfeito uma tragédia um crime como é que ficou as outras pessoas a gente não tem ainda informação se o rapaz morava com a tia se o rapaz realmente qual foi o tipo de desafeto mas o que a gente tem informação é que realmente ele foi frio ele não teve medo de dizer à polícia o motivo e ter confessado que matou a própria tia espancada e largou simplesmente largou o corpo dela como se não representasse nenhum tipo de sentimento para ele em uma área de matagal e a gente reflete que realmente é aquilo que a gente sempre ouvia falado dos nossos avós a gente sempre ouve falar que o amor realmente se esfriou hoje a sociedade ela se depara com esse tipo de coisa como se fosse algo comum o próprio sobrinho matou a tia espancada abandonou o corpo em uma área de matagal e depois simplesmente assumiu o crime para a polícia como se fosse uma coisa comum a gente tem que pensar tem que pensar de que forma que as drogas esse mundo violento está fazendo e desfazendo esses laços familiares e a gente tem que voltar a pensar tem que rever os nossos conceitos e começar a perceber o que a gente está fazendo se a gente está saindo já do caminho a gente precisa voltar se reassumir rever os conceitos que a família é uma coisa só e a família é algo constituído a gente precisa pensar nisso também olha a gente muda de assunto e fala continua falando de polícia porque nesse domingo um homem foi morto e o outro ficou ferido no Amazonino zona leste da capital e novamente por conta do tráfico de drogas a polícia acredita que esse crime tenha sido um acerto de conta a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho no programa da comunidade nosso repórter acompanhou e traz essas informações para a gente daqui a pouquinho a gente muda de assunto dá uma freada uma respirada e a gente fala agora de coisa boa vem aqui comigo exatamente o bolo da vovó Tereza o bolo de limão aquele bolo só o cheiro aqui gente está uma delícia aí você pode ligar e participar pelo nosso WhatsApp pelos nossos telefones aqui da produção o José Mar está aguardando a tua participação tem aí o 3307 39 51 e tem também o 3307 39 52 tem o número do nosso WhatsApp e manda para a gente você não vai deixar passar a oportunidade de um bolo de limão de sobremesa ou até mesmo do lanche da tarde de hoje passar assim sem você participar então liga para a gente participa pelos nossos telefones não é isso diretor? pelos nossos telefones 3307 39 51 3307 39 52 liga participa aqui o bolo da vovó Tereza sabor de limão para você aí saborear como sobremesa ou quem sabe no lanche da tarde um bolo novinho fresquinho gente está uma delícia olha só bolo de limão é uma delícia e olha coisa boa fresquinho fresquinho e ao contrário disso a gente traz um assunto totalmente invertido diferente do bolo da vovó Tereza que a gente estava falando agora que é fresquinho feito agora uma delícia pois é agora você imagina você indo ao supermercado fazer as suas compras ali do mês compra ali 10 quilos de carne compra ali quem mais compra camarão né quem é do Pará geralmente gosta de comer camarão com açaí e aí você compra linguiça compra ali uma série né de bebidas de carnes e aí sem saber a procedência o que que aconteceu o Ministério Público do Estado e órgãos de defesa do consumidor eles divulgaram aí um balanço né no fim de semana de produtos apreendidos em fiscalizações é isso mesmo fiscalizações realizadas em supermercados grandes aqui da capital em grandes redes e o que que eles encontraram lá tonelada de produto vencido sem procedência né quase meia tonelada de produtos apreendidos sem procedência que não tem condição não tinha condições de ser consumido e onde eles estavam na prateleira sendo oferecido para o consumidor e além disso além do produto não ter procedência nas câmaras frigoríficas a situação também era muito pior a gente vai trazer os detalhes dessa fiscalização que eu também acompanhei agora na tela do programa da comunidade entre as irregularidades encontradas estão produtos vencidos sem identificação e má conservação é muito preocupante a gente continuar encontrando né todas as vezes fiscaliza encontra uma quantidade de mercadoria de produtos que são inapropriados para o consumo a vistoria foi realizada em 12 supermercados da capital 11 foram autuados quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo foi apreendida essa já é considerada a maior apreensão do ano o que me chamou mais atenção foi a quantidade de produtos impróprios para o consumo como carnes carneiro carne de carneiro carne de porco peixes entendeu tudo é exposto à venda até camarão tinha exposto à venda impróprio para o consumo falta de licenciamento higiene nos estabelecimentos e câmaras frigoríficas quebradas também foram outras irregularidades encontradas o instituto de pesos e medidas também apreendeu balanças irregulares por pesagem abaixo do permitido e produtos sem identificação de peso duas balanças tiveram reprovação a parte de pré-medidos tiveram alguns autoinflação que ainda estão sendo fechados os ensaios mas houve também essa questão dos produtos permitidos e na área da qualidade tiveram apreensão e reprovação de produtos 122 produtos foram reprovados e 12 foram recolhidos as multas para os supermercados notificados vão de 500 a meio milhão de reais dependendo da residência olha só gente o principal fiscalizador nesse caso é o consumidor a gente precisa ficar atento ao que é vendido o que é oferecido nos supermercados a procedência verificar a validade a gente viu aí que não só os alimentos como carne estavam em péssimas condições para consumo tinha também irregularidades no peso nas medidas o instituto de pesos e medidas ele é bem rigoroso nesse quesito e agora a gente pode até ressaltar aí que o período natalino está chegando as festas de fim de ano estão chegando e é nessa hora que o consumidor ele precisa ser fiscalizador ele precisa ficar atento porque não só os alimentos eles sobem de preço eles aumentam tem aí um reajuste por conta desse período natalino então a gente também precisa saber de quanto em quanto tempo que aquela mercadoria está ali se realmente tem procedência se o peso está igual ao que está identificado ali na etiqueta os preços a validade as condições não só o peso e a qualidade do alimento como também a maneira que ele é conservado tem alguns alimentos ali nessa fiscalização que eles foram apreendidos não por erro na validade ou por falta de condições para consumo mas eles foram apreendidos também por falta de armazenamento o alimento precisava ficar ali em uma área refrigerada e o alimento estava sendo exposto em uma área que não tinha refrigeração alguma e isso contribui para que o alimento perca ali a validade fique em estado realmente que possa oferecer risco para a saúde do consumidor então se você for ao supermercado verificar que aquele alimento oferecido pelo empresário não tem condição você pode também denunciar fazer tua denúncia pela ouvidoria do PROCON que eles anotam e eles vão lá fiscalizar então a gente tem que estar atento a higienização do local tem como colocar na tela do programa agora o número da ouvidoria do PROCON então é esse número aí que está aparecendo a Bruna nossa produtora está colocando aí o número da ouvidoria 0800 092 1512 é o número da ouvidoria do PROCON que você pode estar aí efetivando exatamente esse número que aparece na sua tela você pode estar ligando 0800 092 1512 então anota o número e quando você for ao supermercado fazer suas compras você já sabe fique atento a procedência do alimento ao preço que é oferecido ao tipo de armazenamento que eles estão oferecendo para aquele produto e também a validade você não pode ficar deixar esses itens aí desapercebidos passarem e você oferecer risco à sua própria saúde porque na hora de cobrar o empresário sabe cobrar e aí você acaba consumindo aquele alimento adoece não sabe o motivo tá aí o motivo a gente acaba comendo alimento que a gente nem sabe a procedência alimentos vencidos que eles alteram a validade mesmo isso acontece e vale até ressaltar né a gente conversou aí com a doutora Roseli do Procon ela disse que essa apreensão ela foi considerada a maior apreensão do ano grandes redes de supermercados aí irregulares né colocando esses alimentos né em péssimas condições expostos à venda de 12 de 12 supermercados fiscalizados 11 foram autuados pra você ver né 99% posso até dizer mais mais 99% aí irregular e nós frequentamos esses supermercados nós eu você nós frequentamos essas redes de supermercados e toda toda essa irregularidade aí causa impacto na saúde pública a gente não às vezes a gente cai doente ah tô com dor no estômago eu não sei o que que eu comi eu tô comendo a minha comida mas mas às vezes a tua comida é que tá aí com a validade vencida né e aí afeta com certeza a saúde né então o PROCON os órgãos de defesa do consumidor vão continuar né realizando esse tipo de fiscalização principalmente agora né que chega aí o período natalino as festas de Réveillon né e aí a gente precisa ficar atento porque o consumidor é o principal fiscalizador se você não ficar atento não tem como a gente verificar se eles estão fazendo a coisa certa até porque o principal né a principal vítima somos nós então fiquem alerta nós vamos colocar aí as imagens na tela do programa agora 11 supermercados foram autuados aí nessa fiscalização dos órgãos dos órgãos de defesa do consumidor com produtos né vencidos produtos em péssimas condições para consumo olha só quase meia tonelada é com essas imagens que nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa da comunidade e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri